A história começa com um simples garoto Encontrando um relógio esquisito Mas nesse infinito mesmo menino Usa o relógio como um inimigo A gravidade é um ponto gravata É um monstro Eu carrego em minha força da natureza Tudo que tô levantando Como um galileano Porque os bons sempre tem uma fraqueza O meu cabelo escureceu Assim como o meu coração É como se olhar no espelho Com uma intenção na sua dimensão Eu busco uma missão pra esse mundo errado Enrolado, estragado Tem algo que não se encaixa Tá buscar aqui aquele que então Não leva ódio nem relógio Uma brúmia sem paixão E o gás se tá levando Pra matar enfim O bem estranho que não acho um hominitrix Nem as emojis Nem fazer nada O bem maga Negação, sem razão Nessa luta pela paz Sou padrão Você te dão o efeito desse gás Essa é uma luta em que você não terá vez Pois você é um tchopente E nós somos seis Jato Eu não ligo pra isso Que saco Nem devia estar aqui Ele quer o portador Do Omnitrix Mas se ele nos trair Tô nem aí E depois de um tempo O garoto confuso Tinha uma escolha Herói ou vilão E a solução Ele achou então Colocou o mundo Na palma da mão O Omnitrix Caiu em minhas mãos Sem tempo Pra heróis Pois tá Na hora De virar vilão É infeliz Não voltar atrás O Omnitrix Não serve só pra paz Isso é poder demais Pra usar pro bem E pra me parar Não havia mais ninguém What? Te mostrando o contrário Esperava um alien novo Achou errado, otário Se liga que aqui Não tem verso feliz Deixa eu te mandar real B.C.O.M.I.N.I.Trix Estou acima de todos E mando na cidade Escape porque temos que hostear a chave São patéticos Muito fracassados E todo esse lugar Atende ao bem irado Juntando pra guerra De todas as terras Quem está por trás Junto com o Vilgaz Que está com a gente Ou é nosso inimigo Se negue a luta E vai ser abatido O que aconteceu Com o seu mundo confuso Uma carta coringa Mas não tem valor Só que não tem lugar Nesse novo mundo Saberão que o tempo Já não deu valor E aquele menino Então se tocou Que não era o único No multiverso Seres perversos Motivos diversos Puseram só ponto No omniverso O Omnitrix Caiu em minhas mãos Sem tempo pra heróis Pois está na hora De virar de novo É infeliz Não voltar atrás O Omnitrix Não serve só pra paz Isso é poder demais Pra usar pro bem E pra me parar Não havia mais ninguém Oh, 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 oh Iron Master Na drag Yeah, yeah Omnitrap Todas as versões Que aqui se encontravam Travavam uma guerra Enquanto vilão Colocavam então Seu plano em ação E os portadores Entraram em extirção Não havia mais ninguém